Um abraço sempre pra Luciana Boleto que tá aqui presente, abração pro Carlão Cigano, Carlos Cigano que também tá aqui e que no último domingo, dia 10, reuniu lideranças na sua casa, né, o Carlos Cigano e a Luciana receberam inúmeras pessoas lá na tua casa no Valflor pra tratar, né, pra poder receber, na verdade, o deputado federal Carlos Aratini e o vereador de São Paulo Donato que vem pré-candidato, né, hoje é pré-candidato aí a deputada estadual, fechando com o deputado federal Carlos Aratini. Foram discutidos inúmeros assuntos relacionados à melhoria da nossa cidade e, lógico, foram apresentadas, né, foram apresentados os vários benefícios que o deputado Carlos Aratini já nos mandou aqui, já nos encaminhou para Imbuguaçu, para o Cipó, deputado que é muito presente na nossa cidade e nos ajuda demais. Então, parabéns aí a Luciana Boleto, parabéns ao Carlos Cigano pela recepção e a todos que participaram do evento lá da reunião que contou com a presença do Carlos Aratini e do Donato. Muito obrigado a todos vocês pelo convite, prefeito, né, foi até lá pra poder receber e dar as boas-vindas ao deputado federal e ao pré-candidato a deputado estadual como forma de reconhecimento pelo trabalho que o deputado federal vem fazendo aí pela nossa cidade. Muito obrigado. Agradeço a senhora Noelia Monte, que esteve lá no meu gabinete, a gente bateu um papo, Noelia, que é ex-primeira-dama, ex-vereadora e conversamos bastante, ela deu inúmeras dicas pra gente aí para a condução do nosso município. Noelia, a quem eu reservo um pedacinho do meu coração, tenho muita estima, né, foi minha professora, e ela me conhece desde criança, conhece minha família, então obrigado, viu, Noelia, professora Noelia, doutora Noelia, colega de OAB, né, advogada também, obrigado pela visita, sempre estaremos lá presentes e com as portas abertas para receber a senhora, né, Noelia que pediu pra que a gente renovasse a placa lá da unidade mista de saúde que leva o nome do seu pai, né, doutor Frederico, que muito serviço prestou aqui pra nossa cidade lá na década de 70, né, 60, 70, então a gente vai fazer isso, Noelia. Dia 12, a equipe lá do Cotó, da Regional do Cipó, trabalhou na passagem de água fluvial, nivelamento e cascalhamento lá no final da Rua Beta, no Mossoró e na Chácara Oriente, lá no Lagoa Grande, então parabéns a vocês pelo serviço, parabéns a todo o pessoal da infraestrutura, tanto de Bugaçu e do Cipó, que evidentemente ainda não prestam o serviço que a população espera, mas fazem muito, realmente muito, com a condição que hoje existe e o compromisso dessa administração aqui de melhorar a condição de trabalho do pessoal da infraestrutura, então parabéns pelo serviço, parabéns ao Cotó, ao Sérgio 10, né, pelo trabalho realizado, muito bem, é isso aí, Ediclésia, José da Lomba, José da Lomba falando aqui que começaram a limpeza lá do cemitério, é isso aí, Zé, a gente está trabalhando, a gente pega todas as, todas as mensagens críticas aqui e tenta dar uma solução, não no tempo que vocês esperam, mas assim, no tempo que é possível de fazer, tá bom? Começou as obras de limpeza lá do cemitério do Congaial, graças a Deus, é isso aí. No dia 12 também, as obras de recapiamento asfáltico aqui do município continuaram, né, e agora já recapiaram a Rua Brasil ali, muitas placas, com apoio da SEMU Trans, sempre, né, com apoio da SEMU Trans, que presta um relevante serviço para a população de Imbuguaçu e inúmeras placas aí foram colocadas na cidade, as obras começaram e daqui pra frente, se Deus quiser, a gente vai transformar Imbuguaçu num canteiro de obras. Próximo recapi é na Rua Alexandre Marques de Lima, depois vai ser na Rua, me fugiu o nome agora, mas aí tem o recapiamento da Carlos Sgarve ali do Pascoal até o Viaduto, depois vem recapiamento, a pavimentação asfáltica de algumas ruas aqui do município também lá da Vila Cristina, do Flórida, da Henrique Benedetti, então muita coisa pra acontecer aí na nossa cidade, se Deus quiser, daqui para o final do ano teremos uma transformação no nosso município, tá certo? E de emendas, né, agradecendo sempre os deputados federais e estaduais que nos encaminham essas emendas ao governador Rodrigo Garcia, sem esquecer do nosso ex-governador João Dória, que se afastou do governo para se candidatar aí à presidência da república e a gente torce muito pra que tudo dê certo. É isso, não é? Visita do pastor José Aprígio, da Igreja Nova Vida, pastor José Aprígio, a quem eu dedico aqui também um momento muito especial, tem um carinho, respeito muito grande, pessoa muito do bem e nos visitou, deixou um mimo lá pro prefeito, muito obrigado José Aprígio, mande um abraço pra tua esposa, mande um abraço pra todos aqueles que frequentam a tua igreja, né, você que tá nesse caminho, né, nesse caminho de ajudar as pessoas, de melhorar a vida de todo mundo, de levar palavras de fé, né, e de otimismo pra todos aqueles que frequentam aí a Igreja Nova Vida. Muito obrigado, pastor José, pela visita, esteve ele junto com o Manezinho Corretor e com o vereador Lucas lá no nosso gabinete, então muito obrigado a vocês todos. É isso aí, quero parabenizar aqui agora a União de Capoeira do Distrito Federal, que estiveram no último domingo, utilizando o espaço do Centro Cultural para o batizado, né, e a troca de cordão aí dos capoeiristas, então foi muito legal, passei por lá, ganhei uma camiseta muito bacana, da cor do meu Palmeiras, que essa semana meteu 8x1, coitado do outro time. Mas a camisa foi muito bonita aí, da União de Capoeira do Distrito Federal, o CDF, e parabéns ao pessoal da Cultura, Sara, Bibi, né, que estão fazendo um, começando, né, um trabalho muito bom lá na Secretaria de Cultura, tá certo? Muito obrigado. Apareceu aí o Edson Pacheco rapidinho, um abraço pra ele que esteve nos visitando também. Vamos lá, curso de urgência e emergência psiquiátricas, aconteceu, foi anteontem, se não me engano, né, e foi ministrado pelo SAMU de Embu das Artes e realizado pela Secretaria de Saúde de Bugaçu, da nossa querida Simone. Quarta-feira, dia 13, a gente foi convidado pra participar, mas estávamos bem enrolados aí, lá resolvendo questões da Prefeitura e eu não pude, mas parabéns a todos os envolvidos, a todos que participaram e principalmente a nossa maravilhosa equipe de saúde, tá bom? Obrigado vocês. Vamos lá? Maria Mesquita Bonfim, bom dia, pedindo uma atenção na Rua José Henrique Padre Donizete no Campestre. Eu pedi pro pessoal ir até aí na semana passada, Maria Mesquita, mas eu vou dar uma passada por aí hoje pra ver como é que tá, né, aproveitar o feriado, vou dar uma passada aí no Campestre, visitar vocês. Certo? Vamos lá, qual que é a próxima pauta? Audiência pública, a Câmara convida a todos participar, a todos que puderem, né, para participar da audiência pública de apresentação e discussão de propostas para regulamentação de festas e eventos aqui realizados no nosso município. A audiência pública ocorrerá na quarta-feira, dia 27 de abril, às 18 horas, na Câmara Municipal e terá a transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Essa audiência é muito importante, como todos sabem, existe a portaria, uma portaria editada pelo nosso judiciário que hoje regula esses eventos, né, e nós estamos trazendo pra responsabilidade do município essa regulamentação. Então, a tua participação pra discussão de como serão realizados aí os eventos. Nós que sempre fomos uma cidade muito festeira, uma cidade que é reconhecida pelas suas festas, né, e a gente meio que perdeu isso aí ao longo do tempo, né, então vamos lá no dia 28, 28 é isso ou é 27? Isso, dia 27, quarta-feira, às 18 horas, na Câmara pra poder tá discutindo, né, esse tema que é de muita relevância e muito importante. Então, seria muito legal a participação dos comerciantes, das pessoas, né, dos religiosos aí, padres, pastores, pra poder tá discutindo isso. Beleza? A assistência social também manda o recado, que ela tá providenciando as carteirinhas de autistas, né, as carteirinhas para aquelas pessoas diagnosticadas com o TEA, com o espectro autista. E pra isso, nos dias 18, 19 e 20, receberá as famílias aí dessas, né, das pessoas que têm autismo, infelizmente, para uma sessão de fotografia. Essa fotografia, ela é para a confecção das carteirinhas de identificação, já que o autista, em geral, ele não é reconhecido nos locais, em bancos, comércio, pra ter a tua prioridade de atendimento. Essa carteirinha serve para isso também. Então, nos dias 18, 19 e 20, dia 18 no Cras Centro, dia 19 no Cras Flórida e no dia 20 no Cras Cipó, no Cras Cipó, tá bom? Então, você que tem interesse em ter essa carteirinha de identificação, é só comparecer nesses dias. Eu sei que a assistência social está ligando pra todas as famílias, né, e já pré-agendando esse atendimento aí, totalmente gratuito, mas fica aqui o recado pra você que é interessado, pra você que possui uma criança, uma pessoa com autismo na tua casa. Tá bom? É isso? E parabéns ao Colli, né, Colli que fez essa indicação. Parabéns ao vereador Colli pela iniciativa aí. Tá bom? É isso. Call Center da Iluminação, telefone 0800 779-2000, WhatsApp 11 996-94-2431, pelo e-mail saque tecnoluzengenharia.com.br, saque arroba tecnoluzengenharia.com.br, ou pelo site www.tecnoluzengenharia.com.br. Então, você que tem algum problema de iluminação pública, os telefones devem estar aqui na tela, é só entrar em contato por qualquer uma dessas formas aí, desses meios, e fazer a tua reclamação que a Tecnoluz com certeza resolverá muito rapidamente, né, essa questão da iluminação pública. Então, aqui, ó, o telefone tá na tela, é bom ter na tua agenda aí. A Defesa Civil, o telefone da Defesa Civil também é muito bom você ter na tua agenda pra uma eventualidade. O telefone é 4661-5296 ou 199. E utilize também o WhatsApp 943-747829, 29, pra poder enviar vídeo, foto, localização, de maneira a facilitar o trabalho do pessoal da Defesa Civil, que estão fazendo, eles estão fazendo uma feijoada muito boa lá na quarta-feira, viu? Muito boa. Você esteve lá? Esteve lá? Muito legal. É isso aí. E a vacinação continua, a vacinação continua, né, contra o influenza e agora contra o sarampo também, além, evidentemente, da vacinação contra o Covid, que a gente vai falar aqui dos números daqui a pouco, tá bom? Para os trabalhadores da saúde, dos serviços públicos e privados e alunos dos cursos das áreas de saúde que estão fazendo estágio, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. É necessário apresentar crachá, o lerite, ou outro documento que comprove o vínculo com o serviço de saúde, além de um documento de identidade. Tá bom? Então, vamos lá pra todo mundo. Novo horário de vacinação, a imunização passa a acontecer de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Anote aí na tua agenda. Das 9 às 15 horas, todos os dias, menos sábado e domingo, né? Todos os dias, menos sábado e domingo. A quarta dose de vacina pra idosos acima de 60 anos. É preciso ter completado, no mínimo, 4 meses após a terceira dose. E esse reforço é muito importante pra poder aumentar a proteção contra o Covid. Não precisa de agendamento. Chegou, vacinou. Então, você que tem 60 anos ou mais. E possui aí 4 meses já da terceira dose. Vá lá, procure o posto de saúde e vacine-se contra o Covid. Também a campanha contra o influenza pra idosos acima de 60 anos. Protegendo esse público contra a gripe por meio da vacinação e reduzindo os impactos de doenças graves provocadas pelo vírus influenza. É isso aí. Esse é o intuito. Tá bom? A vacinação contra a Covid, como sempre, das 8 às 15 em todas as unidades. Tem a campanha Criança Super Humulizada, que continua em todas as unidades das 8 às 15. Não precisa de agendamento. Crianças de 5 a 11 anos recebe a dose e o certificado de Super Corajosa. Isso é muito legal. Não esquecendo da nossa campanha Vacina contra a Fome. Você que vai se vacinar, leve um quilo de alimento ou aquilo que você puder levar pra poder ajudar a nossa assistência social a melhorar um pouco a situação das pessoas que estão em estado de dificuldade, de vulnerabilidade por causa do Covid-19. Vamos aos números do Covid. O pastor Fernando já chegou? Tá aí? Bacana. Então o pastor vai entrar aqui pra gente poder bater um papo. Vem ele todo bonitão, de terno. Hoje eu vi todo esporte. Vamos lá para os números do Covid. Bom dia, pastor Fernando. Tivemos aí 9 mil, totalizando, né? 9.869 casos de Covid na cidade. Nesse mês, apenas 17 casos, mas, infelizmente, a notícia de 8 óbitos pelo Covid. E isso reforça, reforça muito, né? A necessidade de você procurar um posto de saúde e se vacinar contra o Covid. Tome a primeira, segunda, terceira e a quarta dose agora, se possível, né? Pra você se proteger. Porque se nós tivemos 16 casos e 8 óbitos é porque realmente e infelizmente essas pessoas estavam desprotegidas aí e o índice de óbito é muito alto em quem não se protege contra o Covid. Tá bom? Vacinação. 147 mil doses já foram encaminhadas pra cidade. 58 mil pessoas tomaram a primeira dose. 54 mil a segunda dose. Terceira dose já alcança praticamente 33 mil doses aplicadas no nosso município. Então, ó, a terceira dose tá bem abaixo, né? Do 54. A gente teve primeira dose 58, 54 na segunda. Pra uma população aí de... que a gente calcula na ordem de 70, 80 mil habitantes, ainda falta bastante gente. Procure o posto de saúde e vacine-se. Passa aí e pra gente.